Aproveitando o domingo, já que eu estou com o ambientalista Everaldo Queiroz, a PP tinha recebido uma denúncia quanto à fábrica de sabonete daqui de Manguinhos, de algas. E como a gente está dando esse giro pelas praias, eu resolvi perguntar ao professor Everaldo. Professor, o que é que o senhor está achando dessa fábrica de algas, de sabonete, né? Sabonete, né? Aproveitamento do agar-agar de algumas algas. Bom, a iniciativa, o projeto, ele tem a sua validade, não resta a menor dúvida. Agora, a grande preocupação que a gente precisa ter, primeiro é com o volume de investimento, né? Cerca de 400 mil reais durante dois anos, que a gente precisa acompanhar a aplicação. Não é um pressuporte que alguém vai deviar recursos e tudo mais, mas é o volume de recursos para um lugar onde a gente não tem a tradição do cultivo de algas, não é? Antes dessa iniciativa, eu tive contatos com o técnico que trouxe para cá a proposta de criação de algas. E esse rapaz abandonou o projeto por falta de condições. A outra questão também que tem que ser avaliada é se a Bahia de Todos os Santos está preparada com todos os impactos que ela vem sofrendo para dar condições de você ter um volume de algas capaz, né? Um volume capaz de manter uma fábrica daqui a dois anos em funcionamento. Eu estou vendo que, pelo menos, as estruturas para o crescimento das algas, as estruturas foram recuperadas. Isso dá para ver. Eu não vi o volume de algas agora, né? Bom, aí nós vamos agora para o número de aquicultores que nós temos em Itaparica. Eu estive no site do Ministério da Pesca e não vi pessoas enquadradas como aquicultores, né? Em Itaparica. São cerca de 4.500 inscritos no RGP e eu não vi nenhum aquicultor. A gente acompanha, não é, essa prática do cultivo em ambientes marinhos em todo o Brasil. Isso você tem muito forte em Santa Catarina, tentativas no Rio de Janeiro, tentativas no Espírito Santo. Alguns estados do Nordeste, eles conseguiram implantar realmente o cultivo de algas para produção de base, para cosméticos e outros produtos de beleza e agora chega a Bahia. Então, a preocupação maior é essa. Por outro lado, eu vi o Cássio, aliás, eu queria deixar um grande abraço para o Cássio, um ex-aluno meu lá da escola de agronomia, um menino que tem um valor no serviço público, e eu não vi a questão do licenciamento ambiental. Ele disse que a Bahia Pesca vai ter uma estrutura capaz de promover o licenciamento ambiental. O que nós estamos fazendo é implantando, algumas notícias trazem assim, espécies exóticas na Bahia de Todos os Santos, que já tem problema com espécies exóticas que aqui chegaram, como por exemplo o siri do Paraguai, o siri bidu, que chegou na água de lastro. As pessoas disseram que o siri chegou no lastro do navio, não, chegou na água de lastro, que é uma outra questão preocupante, que tem, inclusive, um programa dentro do governo para controlar esse tipo de invasão por seres que não pertencem ao nosso ambiente. Então, como é que isso é controlado? E aquela coisa do discurso, eu também ouvi o secretário da Pesca, eu acompanho as matérias da PP para poder ter um posicionamento, dizer que isso aqui vai gerar emprego e renda. Bom, eu quero aguardar, Tereza, tá bom? A preocupação que a gente está colocando é com relação à aplicação do recurso público, a questão da implantação de espécies exóticas, a questão da biomassa, que nós precisamos ter para manter, e a mudança de comportamento dessas populações, que são pescadores, que são marisqueiros, eles vão se tornar agora aquicultores. Aliás, a minha história com o Bahia de Todos os Santos, em nenhum lugar deu certo criação de ostra, eu não vi vingar o projeto de criação de algas no Baiacu, eu acompanhei a degradação desse projeto aqui no Manguinhos, né? O Cássio disse que ele estava vendo a ostra de novo, que ele estava reavivando aqui o que estava, que tinha um projeto, né, sobre a ostra aqui? Pois é, eu já até conversei com o vereador, um rapaz até esforçado, o Paulinho, né, aqui do Manguinhos, e a gente conversou sobre isso. Olha, Tereza, eu comecei minha vida na universidade, sendo estagiário de projeto de criação de ostra, um programa implantado pelo governo britânico, e isso na década de 70. Nós percorremos essa Bahia de Todos os Santos inteira, canal de Itaparica, o porto do Caçaco, no rio Giribatuba, da própria, no rio, esqueci o nome agora, Jacuruna, né, depois de Giribatuba tem um lugar desse. Nós temos teses de doutorado, teses de mestrado, trabalho de conclusão de curso. A questão básica é o seguinte, uma universidade no Paraná fez um trabalho com a caçostreia, que é a ostra de mangue que está na Bahia de Todos os Santos, e verificou o seguinte, a ostra cresce em salinidades que variam de 0 até 28 partes por mil, que é um índice antigo de se tratar salinidade, mas não vamos complicar. A Bahia de Todos os Santos, isso aí foi uma pesquisa nossa, com um aluno da Jorge Amados, a Bahia de Todos os Santos está com salinidade de 40 partes por mil, maior do que o Oceano Atlântico, e não tem ostra, né, pelo menos que cresça nesse ambiente. Então será mais um investimento equivocado, tá? Então não há um respeito. E mais uma vez o dinheiro da gente vai ficar como o Recicla, como a creche que foi feita no Marcelino, e está tudo lá abandonado. Pois é, Tereza, então acho que é, é isso que nós estamos chamando na rua, é isso que nós estamos gritando na rua, respeito pelo dinheiro público, né, nós não estamos aqui partindo do pressuposto que vai haver desvio. O que nós precisamos é ter uma história, né, e a história não aponta coisas positivas, o que nós precisamos garantir é que o Paulinho, de Manguinhos, mude essa história, e que as pessoas no Manguinhos possam produzir sabonetes a partir de um processo legalizado, né, de criação de algas que não sejam algas exóticas, e que a gente possa, então, ter taparica como grande produtora de experimentos sabonetes. Porque o município que tem 4.500 pescadores, e você não vê um quilo de produção de pescado, essa que é a preocupação. E essa discussão está sendo feita dentro do próprio Ministério da Pesca. Bom, gente, eu cada dia aprendo mais, né? Que bom, né? Graças a Deus e graças a PP eu estou aprendendo mais. Eu tenho que estudar agora para fazer pergunta a esse cara, porque realmente o cara é demais, viu? Bom, nesse lugar lindo, maravilhoso, num dia de domingo, e agora eu estou lhe dando o microfone para você encerrar sua fala. Olha, a pesca tem que ter um melhor destino, né? A gente tem que ter uma melhoria na gestão da coisa pesqueira. Nós não podemos ter pesca e aquicultura como base para eleger vereador de município, tá? Não podemos estar elegendo pessoas que não têm um compromisso com a melhoria da qualidade de vida, com a melhoria da qualidade do ambiente. O ambiente tem que ser produtivo, não é? Eu fui criança nessa ida de Itaparica, em Ponta de Areia e Amoreiras, Itaparica, comendo camarão que eu pescava, comendo chumbinho que eu pescava, comendo sururu que eu pescava, comendo unha de velho que eu não vejo mais, comendo taioba. Eu não sei nem o que é. Siri de mangue, tá? Polvo na boca do rio, lagosta. Nós fomos criados assim, cadê? Então essas pessoas que hoje assumem mandatos em câmara de vereadores, não só em Itaparica, mas em Veracruz, no Baixo Sul e outros lugares, precisam ter um compromisso com isso. Não adianta botar balsa, não adianta botar gaiola, se o ambiente não estiver saudável. Nós estivemos agora no Manguesal, lá próximo ao hotel do Sesc, e o Manguesal sendo agredido com esgoto e eu não vejo nenhum desses parlamentares para chegar na Câmara Municipal de Itaparica e gritar que o Manguesal, que é a fonte de alimento, que é o supermercado da população, que é a maternidade, que é o berçário, eu não vejo ninguém sair de defesa desses ambientes. É essa postura que a gente tem que mudar. São esses comportamentos que eu acho que a PP está clamando através dos seus programas, das suas postagens para a melhoria da qualidade de vida, não só do que eles chamam de forasteiro, mas também dos pescadores que necessitam do mar, que necessitam da praia para a sua própria sobrevivência. E os restaurantes também, não é? As muquecas, as fritadas... O povo de restaurante vai comprar em São Vandô ultimamente, vai ver um... Pois é, 4.500 inscritos no programa da Pé. Precisa ser revisto isso. E acho que é um ponto que a gente tem que, em uma hora, trazer a disfunção. Obrigado, Tereza. Opa! Obrigado eu, hein, François. Nós estamos ficando mais cultos um pouquinho cada dia que passa. Gente, bye bye, porque agora eu vou tomar minha cerveja gelada, viu? Sala de estar com Tereza e para personalização. Juntinho, ó. Assim, ó. Tereza e para personalização. Tereza e para personalização. Obrigado.